Olá amigos, mais um vídeo sobre o Salão Universal. Eu acho que este é sempre o mais complicado. Portanto, as habilidades principais é deixar-lo estar. Também não dá para alterar, não é? Dá para deselecionar, mas eu não aconselho. Portanto, é deixar tudo selecionado. Começar com 40% menos de vida. O ataque 40% mais. Vida 15%. Menos 30% de cura. Depois aqui, um pouco mais embaixo, 20% menos de dano quando tiver 50% de HP de vida. Portanto, do inimigo. Depois, estas duas opções selecionadas. E, por fim, o Omni-100. Que eu penso que é ajustado à tua classe. Que dá 2200 pontos. Este boss, para mim, considero que é sempre o mais difícil. Começamos por puxar um bocadinho para trás. Que é para não estar em cima das portas, mas sim ao pé da Switch. Existe esta pequena habilidade de raio. Portanto, é na direcção onde estás. É só desviares-te. Depois, continuamos com as caixas. Temos de nos centrar mesmo no circulozinho. E, no momento de H, saltar. Não convém estar. Se é para saltar, pode correr o risco da caixa aqui no chão. E partir-se. Depois, e o boss e Lars. Depois, temos aqui uma orba. Uma orba que explode. Temos que fazer a OE. Conselho em ter o boss em cima dela e fazer a OE. Depois, temos que largar estas bombas no chão. Até ficas com aquele botão que está do lado direito. Proponível. É o botão número 8. Depois, temos que fazer uma pequena dança para desviar estas bombas. E carrar no Switch ao mesmo tempo. Que vem aí a patrulha-pata. E convém atirá-la pelo botânio abaixo. Depois, estas lâminas, quando caem no chão, ficam sem direção. Só passado alguns segundos é que ficam com direção. Portanto, tens que verificar que direção em que ela está. Esta sombra, temos que nos afastar o mais possível dela. Para conseguirmos partir a linha. Portanto, o link entre a sombra e nós. E apanhar a orba. Estas pequenas bombas concentradas no local. E depois desta parte, basicamente, voltamos a um repeat. Portanto, vamos voltar outra vez ao mesmo. Vai ser exatamente a mesma parte que é. Vem aí o supplies, que é para curarem o boss. A zona marcada em linha reta. A bola de fogo. Temos que fazer ao E. Depois, deixar cair as bombas no chão. Depois, vem ali aquele carrinho com os inimigos lá. Temos que descarrilar o carrinho deles. Depois, as bombas marcadas no chão. E, em princípio, mais coisa menos coisa já deve ter. Portanto, fica aqui a dica. Espero que ajuda. E até um próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.